Você já preparou o seu pão com manoese e com Nutella? Sabe por quê? Porque não tem vídeo! É isso aí! Domingo tem vídeo! Olha lá! Prepare o seu pão com manoese e com Nutella! O que mais? Pão de queijo, café com leite, O que mais, Vicky? Tô com mais um pão! É isso aí! Domingo tem vídeo! Domingo tem vídeo! Domingo de manhã, 9 horas de Brasília, mais um Domingão do BBA! Com o vídeo da SW4 do Bastille! Do Bastille! SW4, vontade de motor, revisão. Ficou sensacional o vídeo! Vocês vão gostar! E mais! Temos mais um produto! Vocês vão ver que eu coloquei na caminhonete bem no final! Vamos começar a vender! Então confere lá! Mais um produto BBA para sua garbosa ficar ainda mais garbosa! Ou melhor, para o seu modelo garboso! Fica ainda mais garboso! E não se esqueça! Olha aqui! Olha aqui! Ele já tá comendo! Olha aí! Vai dar uma mudida aí! Vai lá! Olha aí! Então... Não se esqueçam aí! Eu vou dar uma dentada nesse pão com Manoese aqui, ó! Olha o Miki tá no pão com Manoese! Prepare aí! Pão com Manoese! Pão com Nutella! Eu quero dar um sanduíche juntando os dois pãos! Será que fica bom? Pelo mesmo tempo! Acho que não, né? Vai dar dor de barriga, né? Miki! Então é isso aí! Fala pessoal! Prepara o pão com Manoese com Nutella! Prepara o pão com Manoese com Nutella! Nove horas de Brasília! Nove horas de Brasília! Domingo tem vídeo! Eeeeee!